Esse furacão pode ser o mais potente dos últimos 100 anos a atingir a região de Tampa. Claro que a Flórida está acostumada com esse fenômeno. É o estado americano da Flórida que fica mais ao sul e que tem muitos brasileiros. Mas desse porte, Joel, na região de Tampa, pode ser destruidor, onde moram muitos brasileiros também. A questão, Joel, é que 2,5 milhões de americanos, de moradores aqui dessa área, tiveram a obrigação de sair, mas nem todos saem. E agora há uma preocupação, como você disse, que esse furacão ganhou força. Já há informações de alagamentos, ventos fortes. E hoje à tarde, o chamado olho do furacão, que a parte central deve atingir justamente a região ali de Tampa, onde fica a cidade de Sarasota. Então, há um receio muito grande. Já são quase 250 km por hora a velocidade dos ventos. Então, ele está muito perto de ser um furacão de categoria 5, que é o mais devastador. Então, há uma preocupação muito grande. Agora, o governador da Flórida deu uma declaração pedindo para as pessoas ficarem em abrigos, porque a destruição nesse furacão pode ser muito grande. Os aeroportos de Orlando, também de Tampa, estão fechados. Todos os parques de Orlando fechados hoje. Disney, Universal, algo que não acontece sempre por aqui. Então, eu já... Obrigado.